Fala galeria, aqui é o Tesney pra comentar com vocês aqui uma grande mudança que tá sendo feita aqui no Hearthstone que algumas cartas estão indo pro Hall da Fama e junto a isso, como muitas cartas já foram pro Hall da Fama a equipe do Hearthstone está introduzindo outras cartas novas para os cards clássicos então muitas outras cartas estão sendo adicionadas no jogo, o que é bem bacana e junto a isso tudo, eles estão falando sobre identidade de classes as identidades de classes no Hearthstone sempre existiram, o que eu saiba, pelo conceito de design do jogo eles sempre tentaram ponderar umas classes e fazer tais coisas específicas mas nunca foi 100% bem trabalhado esse aspecto sempre tinha uma falha ou outra assim nesse aspecto design, né? Druida meio que tava fazendo meio que tudo, até por um tempo, por um bom tempo e aí eles meio que revisaram umas coisas e não sei o que então eles estão tentando lapidar essa ideia cada vez melhor pra que, junto ao passar do tempo, eu acredito que eles vão conseguir fazer isso ainda melhor tendo esse conceito claro em vista mas antes de bater sobre isso tudo, já dá um curtir aqui embaixo pra nós aí, galera segue o canal e bora começar isso aí logo, que tem muita coisa pra falar então eu tô aqui no site do Hearthstone, da lenda notícia deles é uma leitura bem bacana, eu recomendo a todos que dão uma lida aí porque eles falam bastante pontos legais, eles falam sobre a identidade de classe como eles acham legal a ideia de você aqui falando sabendo que o Druida tem uma dificuldade de dar a lei contra lacar os fortes você pode planejar sua estratégia desde o início sem saber quase nada sobre o deck específico do oponente isso é bem legal mesmo, eu concordo com eles é bacana passar essa imagem mesmo sobre cada classe então eu gosto muito o que eles estão fazendo aqui é que eles analisam cada classe especificamente falando, deixando claro aqui pra ter uma certa transparência aqui com nós os usuários do jogo, né? falando quais são as forças, restrições e fraquezas de cada classe, né? força, o foco da classe, aquilo que ela se destaca restrições, aspectos de classe que podem se manifestar algumas vezes mas são muito limitados em nível de poder e número fraquezas, aspectos ausentes na classe que ela tem dificuldade de alcançar de forma eficaz essa leitura aqui toda eu não vou fazer, galera porque são muitas coisas, mas eu recomendo que vocês leiam é bem bacana mas eu digo que olhando aqui vocês podem encontrar umas certas inconsistências aqui, né? em restrições Mago, por exemplo, falar de lacaios em bandos realmente Mago não tem muitas formas de criar lacaios em bandos mas hoje em dia ele está absurdamente forte em criar lacaios em bandos com Medivh, Medivh é uma carta pra se criar lacaios em bandos, né? então, tem umas certas inconsistências rolando ainda nessas especificações Xamã, fraqueza, geração de cartas Xamã tá gerando carta pra caramba hoje em dia principalmente com a Gata então, novamente, esse tipo de coisa eles vão lapidar com o tempo, com certeza, né? eles definiram isso meio que não agora, mas estão lapidando agora, né? antes dessas últimas expansões terem saído então, nas últimas expansões talvez eles não tinham isso claro pra eles mesmos não trabalharem, né? por exemplo, quando criaram a Gata eles não tinham exatamente isso em mente, né? então, enfim é uma coisa que vai se lapidar um pouco melhor quanto mais tempo passar é normal se encontrar umas certas inconsistências na minha opinião dito isso tudo eles falaram, olha vamos selecionar um dos problemas, né? um dos problemas que eles querem que o sacerdote tenha dano direto como uma fraqueza ele não é uma coisa forte deles então, eles estão removendo o impacto mental e colocando para o Hall da Fama junto com o Sumir de Ladino que eles querem que o Ladino tenha dificuldade em lidar com mesas grandes então, essas duas cartas estão indo pro Hall da Fama ok o meu grande problema apenas com essa mudança por enquanto tá sendo que eu acho que o set de sacerdote é o set mais fraco entre todas as classes de longe e isso sempre tem se provado no meta na minha opinião porque o sacerdote só aparece no meta de novo quando se lança umas cartas de expansões absurdamente ridículas que são claramente overpower que fazem coisa muito a mais do seu custo porque eles precisam desse tipo de carta cada expansão para continuar no meta porque a base dele é muito fraca e a base dele enfraqueceu mais ainda porque no lugar disso aqui colocaram Resplendor e esse Resplendor me parece bem fraco tipo, se ao menos fosse uma mana cura 5 mas não é vida do seu herói apenas é bem específica a carta então você não consegue trabalhar com o sacerdalma você não consegue fazer muita coisa com ela é uma carta bem fraca na minha opinião então eu não gostei nem um pouco dela para brincar aqui um pouco mais essa análise aqui eu vou falar também nas nossas arenas essa carta aqui sei lá eu posso dar um 1 de 10 cura no seu herói apenas é muito ruim na arena você quer cartas mais flexíveis que isso então essa é uma carta horrível e Ladino ganhou o Pestífero 4, Manas 3, 3 e ele tinha que ser da venenoso a um lacar aliado pozinha a carta talvez com alguma criatura que dê dano em área aí rola essa carta com certeza por exemplo um último suspiro que dê um de dano em todas as criaturas esse tipo de coisa mas vai sempre precisar de uma carta extra para funcionar não é uma carta normal que você vai colocar no seu deck mas é interessante pode ser útil para a arena até que ela é boazinha você meio que garante que uma criatura sua possa matar qualquer outra criatura e obviamente vai ter situações que você vai ter uma criatura bem pequena uma criatura 2, 2 uma 2, 3 e pode fazer uma grande troca numa criatura 5, 5 uma 6, 6 uma 7, 7 então para a arena até que é boazinha vale a pena eu dou acho que uns 7,5 de 10 para ela 7,5 de 10 talvez seja um meio generoso mas é uma boa carta e aí eles comentam que vão adicionar cartas novas no set clássico porque eles removeram muitas cartas no set clássico por causa do Raul da Fama e aí eles começam a demonstrar cada cartinha temos aqui o quebra-cerco 7,5,8 demônio provocar seus outros demônios tem mais um de ataque obviamente não é tão interessante assim para a ranqueada para a arena entretanto até que é bonzinho é um provocar deceitizinho não tem um status tão sólidos assim mas até que é bonzinho é difícil de trespassar essa mecânica dos demônios é bem difícil de ser utilizada obviamente mas é boa acho que é boazinha acho que é um 7,10 nada excepcional difícilmente vai ter algum proveito dessa habilidade aqui próxima carta dádiva das selvas nossa das selvas isso aqui está certo? você dá mais 2 mais 2 e provocar todos os seus lacaios uau bem interessante mas parece horrível na arena né eu acho essa carta é ruim na arena é eu não gosto dessa carta não é o tipo de carta que ela pode ser absurdamente 8,80 sim se você tiver 5 criaturas na mesa você bufar vai ser lindo e maravilhoso mas você tem que pensar que isso custa 8 então pra você ter 5 criaturas na mesa o oponente já jogou voltou pra você e você ainda tem 5 criaturas na mesa de algum jeito estamos falando de arena e aí de repente você tem isso tudo pra bufar né você no mínimo quer 4 criaturas pra bufar com esse custo 3 seria até aceitável mas mesmo assim tipo é o tipo de carta que você precisa no mínimo 3 criaturas pra você bufar e se você tiver atrás da mesa ela fica inútil na sua mão nada boa então essa carta tá com um custo muito elevado é muito difícil ser utilizada muito específica difícil ser trabalhada então dou um 3 de 10 pra ela próxima retidão conceitos com o divino a seus lacais mesma coisa né tipo caramba a Blizzard gostou desse efeito de bufar a mesa inteira mesma coisa pelo menos ela tem um custo bem menor então você tem a opção de baixar mais coisas pelo menos antes de usar ela então ela é mais flexível mas é apenas escudo divino não é apenas escudo divino é um bônus da sua criatura que se tá no seu turno você consegue fazer uma troca muito eficiente é muito poderoso sim mas mesmo assim é a mesma história quantos lacaios você gostaria de bufar pagando 5 manas de uma carta quantos lacaios seria ideal eu acho que pelo menos 3 2 você já tá meio que ok né 2 é ok 1 inadmissível então eu diria que pra você conseguir ter 3 criaturas na mesa não é tão difícil assim com o paladino né por causa do seu poder heróico então eu acho que ela é bem mais flexível que essa carta o efeito dela não é tão broken igual esse né que esse aqui se você por acaso tem 6 criaturas na mesa e você usa ela absurdo esse aqui não vai conseguir arregaçar seu oponente sozinho mas te dá uma vantagem bem significante mas eu ainda acho que pode ser meio 880 então eu vou dar um 6 de 10 pra ela eu acho que o potencial dela obviamente pode ser muito grande mas é o tipo de carta 880 então vai ter momentos que ela vai explodir seu oponente e vocês vão me xingar falando essa carta é broken como você falou que deu 6 de 10 mas vai ter jogos que você vai estar atrás na mesa o tempo inteiro esse aqui vai estar na sua mão e você não vai conseguir fazer nada com isso embora você tem que usar ela pra bufar um recruta prateado um e mais outra criatura que você abaixou no momento 3-3 e meio que vai ser isso Próximas duas lendárias novas Azaluz que bonitinho o que é isso é um dragão voador sem topé sei lá que porra de bicho é esse bicho bizarro bonitinho da hora é uma dragoleta isso aqui bonitinho uma super dragoleta enfim 3-3-2 dragão grite guerra do senhor num lacar lendário aleatório a sua mão bom o problema dessa carta é que não é descubra é um lacar aleatório lacar lendários eu sempre falo aqui tem alguns lendários extremamente fortes sim para arena mas tem muito lendário que é meio que ok tem muito lendário que é bem bosta eu sempre repito esse discurso aqui então é uma boa carta isso aqui com certeza só que esse efeito aqui não é aquela coisa absurda assim você lembra que na arena hoje em dia e por um tempo ainda a gente tem um corvo mensageiro que eu tô botando na tela são cartas bem parecidas se você olhar mas o corvo mensageiro faz um trabalho melhor que essa carta porque descubra você te dá flexibilidade e descubra tem mais chances ainda de aparecer cartas da sua classe se não me engano e lendárias então você pode descobrir lendárias interessantes de mago ali no corvo mensageiro e o azaluz meio que é tipo toma essa lendária aqui aleatória aleatória toy simil house aí trabalha com ela então tipo vai ter momentos que esse azaluz vai ser muito forte com certeza mas vai ter momentos que não vai te dar uma lendária boa que não vai te ajudar em nada aquele jogo vai ter aquele show na sua mão parado lá então analisando assim meio que a média eu vou dar um 710 pra ela porque o status dela não é grande coisa é um status de criatura de duas manas e aí beleza ela é dragão e ter esse grito de guerra é muito feciente beleza é um card draw mas é um card draw meio aleatório então beleza um 710 é bom nada broken mas beleza alta inquisadora alta inquisadora cristalba nossa senhora 7mana 6,8 acho que eu matei esse personagem no World of Warcraft não sei se eu tô louco grito de guerra evoque todos os lacais aliados mortes e turno ok 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 bom interessante interessante os status dela acima de tudo são equilibrados não são ruins não são bons então beleza é praticamente uma 7mana 7,7 então a base dela é sólida não é difícil na arena você conseguir pelo menos fazer uma troca e ressuscitar a criatura com ela então beleza você vai ressuscitar uma criatura ela é uma 7mana 7,7 na média eu vejo ela fazendo isso sem grandes dificuldades então beleza obviamente vai ter momentos que você não vai ter o que ressuscitar vai ter momentos que você vai ressuscitar 5 criaturas diferentes mas novamente na média eu acho que dá pra trabalhar ela pensando como uma criatura que você acabou de sacrificar também dá pra utilizar ela com lacaios com investida custo 3 semanas ou menos ou rapidez são meio limitados isso mas beleza é alguma coisa que você pode fazer ela tem uma sinergia interessante com criaturas de último suspiro também né que aproveita mais ainda o último suspiro da criatura então acho que eu dou um 7,5 de 10 é 7,5 eu sei galera não tô dando nota muito alta mas essas cartas realmente pra mim não tão parecendo muito poderosas por enquanto cavalarista do seritão 2,7,4 evoca uma fera aleatória sério uau uau 7,4 uma fera aleatória but why nani o que eu tô perdendo nessa carta gente bom essa é o tipo de carta que exige muita matemática e depende do meta cada 2 meses praticamente eu tenho que dar uma nota diferente pra essa carta porque depende das feras que estão na arena então ela é um pouco difícil ser trabalhada mas eu diria que na média a maioria das feras que tem no jogo são de custo baixo elas custam normalmente 1,2,3 manas existe sim algumas que é umas feras de grande custo tem a Jubalta de 6 manas tem o Kraken mano que custa 9 manas então imagina vou calmar 7,4,4 junto com o Kraken é very nice mas aí tem Raptor tem Javali Pedratusco enfim tem muitas feras de custo baixo que vai essa carta ser muito valorizada então eu não vejo essa carta sendo utilizada em lugar nenhum só se tiver uma carta muito louca pra usar junto no ranqueado como muito louco mas no princípio isso é um grande não muito aleatório acho que não vale a pena 1,4,10 pra ela infiltrador Avin 4,5,4 nossa Avin neutra ok destrua o segredo do inimigo do aleatório ô louco uau uma forma de destruir segredos do set clássico isso é muito bacana pro ranqueado com certeza não sei dizer se hoje em dia é tão valoroso assim destruir segredos ter um bloco de gelo sendo utilizado no ranqueado mais né porque foi tudo raio da fama mas mesmo assim eu acho que é bem legal ter uma tech cart contra segredo no modo padrão para a arena boazinha status sólidos 4,5,4 com um grid de guerra como uma coisa extra depende do que você está enfrentando obviamente dificilmente você vai conseguir fazer isso funcionar mas é um efeito a mais que pode ser muito destrutivo contra o oponente mas depende do que você está enfrentando mas acho que é boa boa eu consigo dar um 7,5,10 pra ela a última carta devorador arcana 8,5,5 elemental sempre que você lançar um feitiço receba mais 2, mais 2 ok, isso aqui não é até o final do turno é um buff eterno então se você usar duas magias ela já vira uma 9,9 ter 7 para o ranqueado péssimo para a arena obviamente a arena não é lugar para você fazer umas sinergias muito loucas então isso não vai acontecer na arena isso é uma 8,1,5,5 que com sorte se ela sobreviver um turno ainda você consegue transformá-la numa 7,7 e meio que é isso então carta bem ruim eu dou um 2,10 pra ela então meio que é isso galera a maioria das cartas não tem um efeito absurdamente avassalador são cartas do set clássico então eles realmente não vêm com a ideia de destruir com essas cartas novas eu gostei das mudanças legal elas inserir em cartas novas isso talvez mude um pouquinho o meta no jogo do ranqueado que também é bem bacana eu só fico preocupado com o sacerdote sacerdote eu acho que eles precisam mexer no set clássico urgentemente deles enfim galerinha o vídeo é esse espero que vocês tenham curtido e se vocês curtiram compartilhem essa jota aí pros seus brothers eu só sei e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri